E aí galera assiste meu canal, está começando mais um vídeo do canal de ser dia a dia Exclusivamente pra você que está assistindo, beleza gente? Como é que vocês estão? Mais um vídeo desse jogo muito top aqui pra vocês Supermercado Simulator, o simulador do supermercado, gente Gente, no vídeo passado eu comentei com vocês aqui que eu tinha feito umas mudanças, né? E... Peguei e já dei uma melhorada aqui no mercado, aqui meio em off, tá? Coloquei os freezers aqui no meio, vou estar mostrando pra vocês as mudanças que eu fiz Coloquei os freezers aqui no meio, eu comprei todas as licenças, gente Comprei todas as licenças de todos os produtos Pra eu poder vender aqui todos os produtos no meu mercado, gente Então aqui meio que separei por sessão, tá? Eu já dei mais ou menos assim uma separada, tá bom? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Nessa parede aqui, eu vou estar colocando mais os pesadão, tá? Colocar arroz aqui e tal, completar até embaixo, tá? Tem uns óleos ali, mas é que é da outra vez que não vendeu tudo ainda Mas eu acho que já vai vender ou já vai desvaziar ali Aqui do lado, gente, eu vou ver o que tem pra colocar, tá? Eu acho que provavelmente é feijão Nessas duas prateleiras aqui Que é só completar a farinha e tal, vai manter a sequência Açúcar Açúcar, gente, provavelmente eu acho que tem mais um tipo de açúcar lá Não sei se eu vou colocar aqui Provavelmente eu vou colocar aqui, vou diminuir um desse açúcar aqui, tá bom? Ou vou colocar do lado aqui da farinha Sei lá, eu vou deixar só um óleo de farinha Vou colocar um óleo de açúcar aqui Eu vou ver certinho Massa, é só completar, ó Macarrão tá certinho aqui, já tá bonitinho Acabei de repor Eu joguei um pouquinho em off pra dar uma adiantada, tá, gente? Essas duas prateleiras aqui eu vou ver Ainda aqui que eu vou colocar Beleza? Mas vai ser alguma coisa relacionada ali Aí essa parte aqui, gente Eu vou colocar o óleo aqui Eu vou fazer quatro módulos de óleo Bem cheião mesmo Bem da hora, tá? Comida enlatada Beleza? Comida enlatada Aqui, gente Provavelmente eu acho que vai ser milho e ervilha, tá? É, parece que tem milho e ervilha novo ali Então provavelmente vai ser milho e ervilha aqui desse lado Aqui normal, né? O congelado e tal Parece que tem mais ou menos coisa nova também Aqui nessa parte, gente Vai ser os matinais Ó Manteiga de... Manteiga de amendoim É... Os pães, ó Dois tipos de pães O cereal É... Aqui, gente Aqui eu vou ver o que eu vou colocar Parece que tem coisa nova ali Mistura de bolo Essas coisas Vou colocar aqui também O chá eu vou colocar Duas de chá preto E duas de chá verde Aí aqui na ponta Pra se ter alguma coisa relacionada ao salgadinho É... Gelatina Essas coisas eu vou colocar aqui na ponta, tá, gente? Esse lado aqui, gente, ó Não tem nada Esse aqui vendeu tudo, ó Vendeu tudo, tudo, tudo Eu tenho ali Eu andei contando Eu tenho seis tipos De... De fruta Eu tenho aqui Dois, quatro Seis, oito Prateleiras Então, provavelmente Uma vai ficar... É... Dois produtos Vai ficar com duas, tá? E... Quatro produtos Vai ficar com uma de cada Aqui na ponta Eu vou manter o cereal Por enquanto, tá? Tem um açúcar ali Escondido ali Que o pessoal saiu Correndo do incêndio Dei e largaram ali Geladeira, gente Tem bastante coisa de geladeira Eu vou tentar deixar Uma geladeira Pra cada produto, tá? Vou ver se eu consigo fazer Aí abriu também A parte de limpeza Essas duas prateleiras No vídeo anterior Não tinha, tá? Eu comprei Essas duas prateleiras Pra colocar produto De limpeza Tá bom, gente? O produto de limpeza Vai se colocar tudo aqui É... Vou colocar ração Também Vou colocar ração Sabão Detergente Tudo nessa parte aqui, ó Entendeu? Pra ficar separadinho Beleza? Então é basicamente isso Eu comprei também Esse suporte aqui Eu não sei pra que serve Eu vou descobrir Eu vou descobrir Provavelmente Acho que é pra... Tá suporte de copo No negócio Mas eu acho que não tem nada A ver com copo não, viu? Eu vou ver o que que... O que que é isso aqui Gente, eu tô com 580 dólares Eu vou tá comprando Alguns produtos já Por sequência, tá? Vou tá mostrando pra vocês O meu estoque ali, ó Ó Eu vou abrir aqui O meu estoque pra vocês Vou tá mostrando aqui Todos os produtos que eu tenho Esse aqui já tinha, ó Maçã Abacate Limão Manteiga de amendoim Café da manhã Eu já tinha Farinha Açúcar Massa Óleo Pão fatiado Leite Queijo Café Ovos Chá preto Água Carne de frango Fritas Suco de maçã Macarrão Pene Carne bovina Pão fatiado grande Molho de tomate Manteiga Batata amassada Arroz Comida Comida enlatada Chá verde Bolo Ó, esse aqui já é novidade, ó Bolo Bolo, provavelmente Eu vou colocar ali Do lado do matinal Esse creme que é na geladeira, ó Esse aqui é tudo novidade, ó Gente, ó Daqui pra baixo é tudo novidade, ó Ervilha Comida de cachorro No caso, ração, né Sabão Na parte de limpeza Sushi No congelador Se brincar Eu vou ter que comprar Mais um frizz Se brincar, hein É Gelatina Sorvete, ó No congelador também Aqui embaixo Eu tenho Salgadinho Entendeu que é naquela parte De lá de Colocar junto com matinais Lá É Feijão verde Feijão verde Gente, eu tô com sono Aquele madrugada ainda, mano Nossa, eu tô Tô com sono do caramba Cheguei agora do serviço E vim gravar pra vocês Shampoo É Aqui, gente É Lava-louça Detergente, ó Detergente Pizza no congelador Eu acho que eu vou ter que comprar Mais um freezer Vou ter que comprar mais um freezer Não vai ter escape É Eu acho que é sabão em pó Sabão em líquido Líquido de lavagem Pastilhas e carangueja No congelador também Nossa, gente Tem muita coisa de congelador Açúcar mascavo Esse açúcar aqui Que eu falei pra vocês Provavelmente vai ser Na outra prateleira Lá do lado daquele açúcar Lá da farinha Lá, sabe É Passa de dente Lá no fundão Iogurte na geladeira Óculos Óculos Eu tô achando que aquele suporte ali Que eu comprei é de óculos Tenho quase certeza, viu Óculos Ó o tanto de óculos que tem Ó, laranja Óculos de sol Óculos de sol Manga Tomate Então nós vamos começar Pelo começo, gente, ó Nós vamos começar pelo começo Vamos começar pelas novidades aqui, ó Nós vamos começar a completar Esse lado aqui, ó Esse lado inteiro Até aqui Parte de outfruity Outfruity Vou comprar É Duas caixas de Duas caixas de café da manhã também Tá Vou comprar duas caixas de café da manhã Pra completar aqui A gente Outra novidade também Que eu coloquei Olha isso aqui, ó As caixas, ó De som E eu também mudei a música Coloquei as caixas de som na loja toda Ficou bem legal Bem da hora mesmo Coloquei Eu comprei Uma outra música, né Comprei não Acho que A música Acho que desbloqueou de graça Mas o som eu comprei É Ficou bem da hora Bem Mudou um pouquinho O estilo do jogo Eu vou tá, gente Completando essa parte aqui, ó Eu tô com pouco Tô com 15,80 dólares 15,80 dólares Não sei o que vai dar pra comprar Mas eu vou contratar um funcionário, tá Vou contratar um funcionário Pra tá me ajudando Vou abrir a loja aqui E já vou contratar um funcionário Porque ali eu vou ter que mexer em tudo, mano Mexer em tudo ali Vou ter que Comprar os Os produtos abastecendo Eu vou precisar de alguém pra me ajudar Vamos ver quem que me oferece Um Preço melhor aqui 299 Você mesmo Nossa, a gente consome muito energia 420 Muito caro 300 Muito caro Opa, peraí Nossa, a gente não tem a menos do que 300 Vou pagar pra você 425 Vai lá e arrebenta, cara Chega mil dólares pra nós Ali Então é o seguinte Eu tô com 155 dólares Que me sobrou Tá Eu vou comprar aqui Duas caixas de cereal Pra tá completando aqui Duas caixas de cereal Ó Já deu 71 dólares Aqui gente, eu vou colocar Verdura aqui no final Verdura não É Legumes aqui no final E frutas aqui no começo Certo Então eu vou tá comprando aqui Então eu vou tá comprando aqui Provavelmente eu acho que vou deixar duas de tomate Deixar duas de tomate Então tem que comprar 4, 6, 8 caixas de tomate Eu não sei o que mais tem de De legumes Vamos ver Abacate Limão Limão Vou deixar lá pro final Também Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que eu tenho aqui Sem ser o tomate Acho que só o tomate Ó O resto é tudo fruta É de Legumes É só o tomate Então 8 caixas de tomate Vai dar 95 dólares Eu vou tá comprando aqui 8 caixas de tomate Ó Já chegou Vou tá colocando bem aqui Ó As caixas de tomate Vou comprar um produto por vez Tá Colocando aqui Opa Ficou um Pera aí Quanto o cara tá vendendo ali Quanto o cara tá vendendo Ainda ficou uma caixa de açúcar Mano Aqui Eu preciso de gente Essa caixa de açúcar Dali Vou decotar o cereal Comprei esse açúcar Ó Tem um açúcar bem aqui Que eu acho que eles largaram Não incende Aí aqui Gente Ó Do lado Mano Do lado eu vou colocar limão Tomate e limão Então eu vou colocar aqui Duas Duas partes de limão São 8 caixas de limão Vou tá comprando aqui 8 caixas de limão 8 caixas de limão 38 dólares Nossa que barato Nossa galera Do céu Mano Eu tô achando que eu fiz merda Deixa eu ver aqui Aqui Nossa Vem na caixa Então ótimo Que da hora Eu pensava que vinha na Igual os outros Deixa eu Deixa eu colocar um preço Nesse tomate aqui Gente Se não tomar Já leva pra 99 centavos Aumentar minhas vendas Não Tomar prejuízo Ó 99 centavos A média tá 4 e 87 Com a média Que não me consumir energia Colocar 4 e 89 Gente 4 e 89 Tá da hora 4 e 89 Beleza Vou tá repondo ali o restante Vai vindo aí meu chapa Tô com 300 Ai gente Eu fiz merda E era pra comprar O limão Comprei abacate Mas tá bom Tá bom Tá bom Tá valendo também É Vou colocar esse abacaxi Do lado do tomate Então Tá bem da hora Gente Se gosta desse tipo de jogo Já deixa o seu like Escreve no nosso canal Compartilha com todos Seus amigos aí Pra fortalecer O nosso trabalho Beleza É isso aí gente Sempre a gente tá fazendo Um vídeo novo aqui pra vocês Desse jogo bacana Jogo que eu tô gostando muito De jogar tá Já aumentei bastante Nosso supermercado Agora é só Abastecer as mercadorias Agora Tá Deixar ele bem cheio De funcionário Tá todo vapor Ele trabalhando 418 dólares Um pouco vou precisar Dessa grana Pra montar O meu Minhas prateleiras aqui Agora parte de prateleira Geladeira Eu comprei tudo Só falta Provavelmente Acho que eu tenho que comprar Uns dois freezer Mais Mas daí vamos chegar Na parte do congelado Daí a gente vai ver Depois Coloquei os dois freezer No meio ali Pra dar uma Dar uma visão melhor Na loja Do lado ali Vou colocar o limão Já que eu não coloquei Do outro lado Vou comprar 4 caixas De limão Ó Observe Eu comprei 8 caixas De De abacate Agora eu vou comprar 4 caixas De limão Pra não dar tão ruim 4 caixas De limão Enquanto vai chegando Eu vou bastando Esses daqui Eu tô com 424 dólares Na nossa conta Conforme vai chegando Eu vou comprando Nosso amigo Vai vendendo ali Entendeu Tomate Isso que eu tenho Que reservar Gente Algumas coisas Também Pra 5 horas da tarde Isso que eu tenho Que reservar Algumas coisas Pra Algumas coisas Isso que eu tenho Que reservar Um dinheiro Pra amanhã Pra pagar o funcionário Tá Então tem que reservar Pro menos 420 Ou seja Vou reservar 430 dólares Só pra pagar o funcionário Esses caras Tá Estruquindo A gente Imagina Ganhar 400 contas Um dia No meu tempo Eu ganhava 60 contas Trabalhava no Comecei no mercadinho Da Car de casa Nossa Caio limão Arrebentável Ó Vendeu açúcar Daqui Ó Vou colocar Nesse aqui Já bem completinho Bem bonitinho Vou colocar aqui Essas caixas As caixas De tomate Já era Já que vocês estão Aqui Vai vocês mesmo Bom Limão Eu vou contar aqui Ó Cadê Limãozinho Bem bacana Do lado Do limão Gente Eu vou ver O que eu vou colocar Ainda Provavelmente Eu acho que eu vou Colocar Eu acho que eu vou Colocar laranja Ou manga Que é novidade Né Vocês fazem uma sujeira Gente Meu Deus do céu Acaba com o piso Da gente Já é Nove horas da noite E eu vou ver aqui Ó Limão Vou colocar maçã Quatro caixas De maçã Quatro caixinhas De maçã Meu parceiro Já tá quase indo embora Tô com 687 É isso 686 dólares Já foi embora Meu parceiro Faz nem uma hora essa Pra ajudar a gente Em cara Pelo amor de Deus Coisa que aumenta É isso Que é tudo Talvez Veja Olha a próxima Bata Dez Veja Quatro caixas peraí rapaziada, tô chegando o parceiro largou na mão aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá fortalecer um pouco esse caixa meu cara tem coisa pra comprar 788 dólares vamos fazer o seguinte eu vou deixar essas coisas aqui finalizar o dia eu vou ver o que tem mais pra comprar aqui bom, já comprei eu acho que eu comprei maçã, né eu comprei maçã eu vou comprar manga laranja já comprei maçã agora eu vou comprar vamos lá pra baixo pra laranja, ó quatro caixas de laranja 47 e quatro quatro caixas de manga beleza tomate eu já comprei a parte de hortifruti vai fechar tá vendo a parte de hortifruti vai fechar vai ficar só pra repor o restante eu já comprei tudo vai ficar ainda as coisas que já vendeu, né bastante coisa vou finalizar vou finalizar o dia aqui vou abrir a loja estamos atrasados, hein 7h40 da manhã, gente ó, vai trabalhar, galera isso aqui é muito caro cara, não tem ninguém que cobra duzentão no dia não, mano tá louco rapaz tá muito caro demais essas diárias suas ó, três vezes e pouco a diária, mano pra não consumir energia tem que ir pra 420 vai lá, você vai me sobrou só 268 dólares tomatinho aqui vamos faturar, galera vamos faturar vamos repor nosso mercado isso pega tomate aí que eu tô precisando de espaço faltou um pouquinho ó, falta três tomatinhos pra completar ele já completa bom, isso aqui ó maçã vou colocar bem aqui ó, pra dar uma corzinha e do lado vai a laranja e a manga opa gente, mas pensa nesse mercado cheio, gente se o mercado estiver cheio bonitão vamos ter mais uma caixa de tomate aqui, mano e onde que eu vou colocar essa caixa de tomate agora meu amigo eu vou jogar ela aqui depois eu dou um jeito chegou na caixa também assim laranja que legal, gente ó vamos ver ó, laranja laranja eu vou colocar aqui ó vou colocar na ponta laranja tá laranja na ponta não sobrou eu ia pedir comprar três caixas só laranja e o tomate vem mais vem mais do que a prateleira eita pegou fogo de novo peraí agora eu vou acabar de repor minha caixa de laranja aqui pra poder apagar esse fogo poxa, cara você nem pra pegar o extintor pra apagar o fogo ali, hein comprar o segurante incêndio porque, ó tá difícil esse fogo espanta meus clientes tudinho era pra ter comprado três caixas só dava de boa ainda sobrou uma caixa vamos ver isso aqui, ó ai, mano tô levando laranja com o preço a média 4,87 eu vou vender aí, ó 4,89 4,89 a laranja nossa, que laranja é a carne a média 4,87 também vende aqui 4,90 4,90 tá top boa, galera o hortifruti tá ficando completinho bem legal não tem mais nada pra chegar, né não tem mais nada pra chegar galera tá me dando sono gente do céu já vai deixando seu like já vai curtindo nosso vídeo compartilhando com todos seus amigos vou deixar aquelas duas caixas ali por enquanto vou escabir esse tomate aqui pra tirar essas caixas do corredor vamos ver ó gente minha parte de fruta tá praticamente completa tá depois eu só tenho que dar uma repor mais alguma coisinha os abacate ali que faltou 3 caixas mais ou menos 3 caixas de abacate vou estar comprando aqui já 3 caixas de abacate vou comprar 1 caixa de cereal e 3 caixas de abacate 3 caixas de abacate e 1 caixa de café da manhã e meu funcionário é todo vapor trabalhando ali vamos abrir acho que tá dentro também vamos organizar não consigo comprar um estoque então vai ali mesmo beleza tô faltando um pouco já pra chegar os abacate parte de geladeira gente ó tô com 15,89 dólares parte de geladeira vou comprar 3 queijos pra colocar aqui 3 leite pra colocar aqui 3 queijos e 3 leite vamos ver se dá lembrando que eu tenho que reservar 430 pra funcionário tá gente então tem que comprando aos poucos aí eu acho que eu passei ó 3 leite 3 queijos 64 dólares tá top vamos ver aqui bom aqui já tem o manteiga e ovo aqui gente eu acho que vou colocar suco de maçã tá então são mais 3 caixas de suco de maçã 3 caixas de suco de maçã 3 caixinhas de suco de maçã que eu não tô achando cadê o suco aqui ó 3 caixas nossa que caro velho 95 95 95 dólares já são 7 horas da noite quase na hora do meu funcionário zarpar olha vou repor esse aqui que já chegou ó a barra vai ser aqui deixa bem legalzinho bem cheinho a parte de legumes e frutas tá cheio né gente a parte do outro fruto mas pra você quiser uma parte mais fácil de encher porque é mais barato você não vai gastar tanto pra encher agora as outras partes ali mano congelado a ilha de congelado é o que é o mais caro o que é o mais caro é essas ilhas de congelado agora ó comprei até o suco de maçã aqui né certo é o ovo mano um dois três acho que mais né quatro caixas de ovo manteiga um dois três vou comprar três manteiga quatro caixas de ovo vamos ver se dá três manteiga e quatro caixas de ovo quatro caixas de ovo e três 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 manteiga 162 dólares eu fiquei com 578 ainda graças ao meu querido funcionário que já foi embora filha da mãe deixou na mão não pode elogiar gente não pode elogiar que você não estraga o funcionário estraga sabe tem mais gente na loja tem mais um lá 596 vou chegar aí a 600 dólares 1026 finalizamos nosso dia com chave de ouro vamos abrir o outro dia aqui pode parar não a gente tem que faturar vou tratar mais um funcionário tô com 636 dólares vai me sobrar aí duzentão já entrou gente na loja daqui a pouco já começa a cair mercadoria do céu tem coisa pra chegar hein sai daqui muito caro vamos ver se é mais barato cara vocês tão querendo ganhar dinheiro hein meu amigo eu tô fazendo trocar virar funcionário tudo trezentão mano tudo trezentos cara do céu sinto muito não tem como não cadê esse funcionário barato bom e barato olha lá já tem reto no caixa 7h20 da manhã já já tá atrasado vamos lá vamos ver se é bom ô 300 dólares cara muito caro não tem condição não não é mais barato hein quanto 300 se isso que for 300 vai ser isso não tem como gente ó só pra vou pagar pra você 420 420 aí vai lá e faz seu nome sobrou 215 dólares eu acho que é leite né leite enquanto isso vai chegar na mercadoria vou bacana cereal vou completar aqui ó vou completar aqui e o que sobrar eu coloco na prateleira ó e tem aqui também que bonitinho gente vai ficar bem legal e na hora nossa loja ó cheinho 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 nossa que demora pra chegar a mercadoria falta um minuto ainda pra chegar vamos cara 409 dólares enquanto isso eu comprei até comprei até os ovos aqui ovos e manteiga né comprei até manteiga então vamos ver o que tem de novidade sobrou dois freezers né ovos e manteiga comprei até manteiga vamos ver o que tem de novidade eu tô com 457 dólares de geladeira geladeiras vamos ver vamos ver queijo eu já comprei leite eu comprei ovos eu comprei água também suco de maçã também beleza agora daqui pra baixo eu não comprei nada manteiga eu comprei já também vamos ver batata arroz comida bolo creme ó creme vou comprar creme gente vou comprar vou comprar 4 creme tá sushi no congelador sorvete no congelador é vamos ver o que mais que tem açúcar mascavo pasta óculos e iogurte ó iogurte 4 iogurte e só o iogurte e o creme tá iogurte o creme ficou pra essas duas geladeiras aqui ó tá vendo essas duas geladeiras ó aqui a manteiga iogurte e creme beleza novidades aqui né gente tá colocando bastante novidade na loja chegou o queijo aqui já tá completando aqui preparando minha voz não gente eu tô meio rouco devido a friagem que eu ando tomando por aí vai trabalhar de noite e volta aí acaba ficando um pouquinho rouco mas é isso mesmo gente espero que vocês estejam gostando aí desse vídeo estamos aí melhorando o nosso mercado fazendo por sessão porque é muito produto é muita coisa abrimos todas as licenças compramos todas as licenças dos produtos para estar tendo todos os produtos na loja quando a gente tiver tudo vai ficar muito top porque vai ter muita opção de mercadeira aqui já esvaziou tudo então vai ter que comprar tudo aqui tudo de limpeza vai ter que comprar essa sessão inteira aqui ó tá vendo então eu tô completando já as geladeiras aqui vai ficar bem cheinho bem legal aí depois eu vou passar aqui para a parte de limpeza finalizar essa parte de limpeza aqui ó entendeu tô com 609 dólares é 4 horas da tarde chegou aqui umas coisas já provavelmente acho que é suco de maçã tirar essas coisas do chão esse porco joga as coisas no chão e larga aqui ó aí vamos lá suquinho de maçã vamos lá Tchau. Ó, agora ficou bem coisa, hein? Esse aqui. Ovos. Vou completar aqui, ó. Bem bacana. Bem bacana. Chegando mais coisa. Chegou aqui. Manteiga. Tem mais coisa pra chegar ainda, tá, gente? Aprei bastante coisa, tá? Chegando devagarzinho ali. Tem os iogurtes, tem os cremes pra chegar, pra completar a geladeira. Vai ficar bem legal. Vou ter que ir pro caixa já, daqui a pouco, porque meu funcionário vai embora. Já tá chegando. Falta um minuto e vinte e três pra chegar mais coisa. Vai ser mais coisa que já bacia. Aí faltou só essas geladeiras aqui do fundo. Creme e o iogurte. O restante tá, basicamente, tá bem suprido até de mercadoria. Eu vou deixar pra vocês essas coisas depois que finalizar o expediente. Agora, gente, eu vou passar pra essa parte de limpeza aqui, ó. Passar pra essa parte de limpeza. Esperar meu funcionário ir embora ali. Vou pro caixa. E vou comprar tudo da parte de limpeza ali, ó. Pra tá finalizando... Desse dia aqui de... Trabalho. Beleza. Daqui a pouco eu vou tá finalizando o vídeo também, pra não ficar um vídeo tão longo. Eu completei mil dólares, gente. Mil dólares. Mil dólares na conta. É bom que eu vou colocar isso aqui. Eu vou conseguir colocar o preço. Sem ter cliente na loja, né? Tirando mais mercadoria. E aí, eu vou conseguir... Eu vou conseguir... E aí, 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 eu vou conseguir... Gente, devagarzinho tá criando forma, viu? Devagarzinho tá criando forma, tá ficando legal Espero que vocês sejam gostados desse vídeo Se estiver gostando já deixa o seu like Se inscreve no nosso canal Pra fortalecer, pra aumentar a nossa família Estamos já chegando a mil inscritos Mais uma meta que a gente tem Tá chegando a mil inscritos Dá aquela força e se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você é inscrito, compartilha com seus amigos Pra estar fortalecendo Fala pra eles Tem um cara bacana que ele grava um vídeo da hora De jogo, grava o dia a dia dele Ultimamente eu tô gravando mais esse jogo aqui Eu gostei bastante desse jogo Então até aparecer algum conteúdo Diferente Eu vou tá gravando esse jogo pra vocês Bom Acabou os produtos pra chegar Eu vou fazer o seguinte Ó Vou comprar mais Deixa eu ajeitar esse preço aqui Senão eu acabo esquecendo A média é 5,31 5,35 5,35 Tá bom 5,89 5,90 5,90 Tá bacana Bom Aqui Tá razoável Vou comprar os produtos de limpeza Ração Produtos de higiene Vou colocar tudo aqui Tá Então vamos lá Acho que lá pra baixo Aqui é lá que tá Os produtos de limpeza Óculos Óculos Yogurt Pássaro de dente Vou comprar 2 pássaro de dente Gente do céu 99 dólares Meu Deus Eu vou comprar 2 pássaro de dente 2 detergente 2 sabão e líquido O que mais? Vou comprar uma dessa Um shampoo Meu Deus Sorvete Sushi Um sabão E uma comida de cachorro O restante Acho que não tem mais Produtos de limpeza Gente Ó 549 dólares Pra parte de limpeza Vamos ver se dá pra encher Essas prateleiras aqui Nossa é muita coisa Não vai dar pra encher Não vai Vai nem ferrando Não vai dar pra encher não Eu vou abrir outro dia aqui Vou abrir outro dia aqui Vou ganhar dinheiro Senão Não vou conseguir completar aquela parte ali Não Bem mais caro Bem mais caro Os produtos Por 515 dólares Meu amigo do céu Vocês vão me levar a falência desse jeito? Vocês querem Metade do que eu ganho? Sai fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cobra um precinho bacana Meu velho Nossa Não tem menos de 300 Ainda tem que aumentar Pra não consumir energia Pra ajudar Tome Então vai E sobrou só 94 Dólares Vamos ver Se vai Essas coisas aqui Na prateleira Laranja Laranja Vamos vazio ainda O que é que é esse aqui? Serial Vamos ver se cabe Tá chegando Tá chegando hein Tá chegando a mercadoria Gente Eu vou Finalizar esse vídeo por aqui Eu vou tá montando também a parte de limpeza ali Pra não ficar tão cansativo o vídeo tá? É Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Estão curtindo esse jogo bacana aí Que a gente tá Fazendo A gente tá jogando aqui Vocês viram ali já Mais ou menos o que eu comprei Na parte de limpeza Eu vou tá completando tudo aqui Essa parte de limpeza aí E espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse lado aqui tá bem Embaçado também Daí depois No outro vídeo Eu vou tá completando esse lado inteiro aqui Tá? Tá completando esse lado inteiro Os freezers Provavelmente eu vou ter que comprar outro freezer Eu acho que eu vou contratar aqui do lado Esse lado aqui E esse lado aqui ó Tá vendo? Isso aí vai ficar um vídeo bem longo também Então pra não ficar tão exaustivo Eu vou tá Finalizando esse vídeo por aqui Tá começando o outro aqui beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Forte abraço pra vocês E até a próxima Fui Tchau